O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, acusou a Rússia de ter usado contra alvos civis uma bomba de fósforo branco. Cara, esse é o tipo do assunto, primeiro, que é um crime de guerra, e segundo, que dá muito mote para que é questão investibular e no Enem você não pode ficar fora disso. Nesse encontro nosso aqui, eu quero bater um papo sobre tudo, o que é a bomba, como é que ela funciona, como é que o fósforo se instabiliza para provocar certas queimaduras, quais são os alóticos do fósforo e quais são os conteúdos de química envolvidos aí e que podem cair no Enem. Fica ligado nesse bate-papo até o final, que você vai curtir pra caramba, é um assunto atual, é um tema bacana e que você não pode ficar fora dele. Eu sou Roberto Mazei e você está no canal Química com Arte. Antes de qualquer coisa, eu sempre te lembrando, se você é novo por aqui, está pela primeira vez no canal Química com Arte, antes de se envolver com esse nosso papo, cara, se inscreve nesse canal, aciona as notificações, vai ficar sabendo tudo o que está rolando por aqui, esse canal vai ser importante para você e para a tua aprovação. Vamos ao papo, que é esse que importa. A gente vai falar sobre o fósforo branco e a primeira pergunta que tem é a seguinte, isso é uma arma proibida? Como é que funciona isso? Cara, o que rola é que o fósforo branco começou a ser utilizado a partir da Primeira Guerra Mundial. A partir dos anos de 1997, 1998, a ONU assinou um tratado proibindo a utilização do fósforo como arma de guerra, como bomba, mas não proibiu o fósforo, olha que louco isso, não proibiu o fósforo de ser usado em outras situações. Por exemplo, o fósforo, ele emite uma luz muito intensa, muito brilhante, quando acionado contra o inimigo. Isso provoca uma cegueira parcial e também uma cortina de fumaça muito grande. Assim, ainda é permitido. Então, a ONU permite a utilização do fósforo ainda nessas situações. No caso de utilização como urtina de fumaça, o que se faz é que a tropa crie uma espessa camada de fósforo branco e aí o fósforo branco, então, ele em contato com o próprio oxigênio, sem a ação de centelha. Não precisa centelha que nem a caixa de fósforos, que é o fósforo vermelho, depois eu vou falar pra você. O fósforo branco, ele pode ser utilizado como iluminação de locais escuros, né? Porque ele tem uma intensa chama e ele gera uma luz, então, muito forte que ilumina a região onde o cara quer atingir, além de criar uma cortina de fumaça que mascara onde estão os alvos. Importante lembrar que a Reuters, aquela revista estrangeira americana, ela coloca por aí que os Estados Unidos são os maiores utilizadores de fósforo branco. São utilizados como traçadores, como iluminadores, aqueles que você vê à noite. Aquilo tudo é usado a partir do fósforo branco. Mas ainda, segundo a Reuters, isso não é usado como arma letal. Não pode ser usado como arma letal. Mas, mas, ei, afinal de contas, o que é o fósforo branco? Cara, o fósforo branco é uma substância que, na verdade, ele nem é muito branco, não. Ele é meio amarelado, ele parece uma cera. Ele tem uma cor levemente amareladinha, só que ele é mais claro que os outros alóticos do fósforo, que são o vermelho, o preto, ainda tem o azul. Então, como é que o fósforo branco parece? Ele parece, imagina quando você soca a alho para fazer tempero, aquele alho que vem em potinho de mercado? Aquilo parece o fósforo branco. Inclusive o cheiro. O fósforo branco tem um cheiro de alho insuportável. E é tóxico ainda. O interessante é que o fósforo branco, como eu já te falei antes, ele acende espontaneamente em contato com o oxigênio. E você sabe que o oxigênio está o tempo todo no ar. Então, às vezes, parece que você até extinguiu a chama do fósforo branco. O silvo vem ainda um residuzinho, ele volta a se acender e só vai queimar até o fim do material. Você não consegue extinguir facilmente a chama causada pelo fósforo branco. O pior é que a substância adere às superfícies, porque ele parece uma cera. Imagina aquele alhozinho socado? Ele adere às superfícies e como ele queima facilmente, ele é altamente letal para as pessoas. As queimaduras chegam a atingir os ossos da pessoa. São queimaduras além do terceiro grau, além do grau mais profundo que existe. Então, nos seres humanos, o cuidado que você tem que ter é esse. As queimaduras são muito profundas, elas têm grau muito intenso e elas podem reacender a qualquer momento num novo contato com o oxigênio. Um outro problema interessante é que o produto químico, o fósforo branco, ele pode entrar em contato com a corrente sanguínea e gerar problemas renais, problemas crônicos de fígado e uma série de outras coisas, isso no ser humano. Por isso, ela não pode ser usada de forma alguma em alvos civis. Tá, mas aí. Mas olha só. Então, como é que é a bomba de fósforo branco? Como é que ela é formada? Como é que ela é usada? E qual é a classificação dela? Olha, a bomba de fósforo branco, pessoal, ela é classificada como bomba incendiária. É aquela bomba que, além de ter poder explosivo e destrutivo, ela tem o poder de propagação de chamas, do fogo, e aquilo vai se expandindo para onde estiver direcionado. Eu coloco aí agora para você uma foto de uma explosão de fósforo branco. Essa aqui foi de uma bomba feita do fósforo branco que atinge um alvo durante o exercício militar no sul de Taiwan. Para você ver a cortina de fumaça, que é que está aqui no meio, como é que o fósforo branco circunda a região onde você quer queimar. Nesse caso aqui, essa bomba é feita de fósforo branco queimado. As bombas de fósforo branco, elas podem se espalhar e espalhar esse fogo por área de várias centenas de metros quadrados. E o fósforo continua a queimar até acabar, como eu te disse. Tudo o que requer é a presença do oxigênio, do ar. E o ar está em todo lugar. Ou seja, pessoal, não é brincadeira a bomba de fósforo branco. Mas, mas aí, sabe uma curiosidade que eu tenho? E qual a diferença disso aí para aquele napalm que foi usado lá na guerra do Vietnã, dos Estados Unidos contra o Vietnã? Então, gente, isso é uma coisa diferente. O napalm, napalm, é um composto obtido, é um espessante. O espessante é aquilo que torna alguma coisa mais espessa. Imagina a água. A água tem uma certa fluidez. Se eu colocar óleo dentro da água, ela vai ficar mais espessa, não vai? Se eu colocar uma pasta também, ela vai ficar mais espessa. Espessante é isso. O napalm é não espessante. Ele é formado à base de alumínio. Ele é formado à base dos ácidos naftênico e palmítico. Napalm. O ácido naftênico e palmítico, em relação à neutralização com o hidróxido de alumínio, formam o naftenato de alumínio e o palmitato de alumínio. Esses sais são os sais que têm o poder de adesão, de agregação, de floculação para criar um gel. Está ligado no amoeba? Eu vou colocar uma foto do amoeba para você aí. Uma geleca, né? O napalm é isso. Ele torna, junto com a gasolina, ele torna a gasolina gelatinosa, está ligado? E aí fica aquele troço pegando, pegajoso e queimando as pessoas. Diferente do napalm para o nosso amigo fósforo branco. O fósforo branco, ele é só uma substância teoricamente simples que queima em contato com o oxigênio, mas ele também tem o poder pegajoso. Se parecem, de certa forma. Você me lembra daquela cena muito triste daquela menina, né? Correndo, lembra? Do Guerra do Vietnã. Nossa. Já arrepiado. Enfim. Então, a diferença básica é que o napalm, ele precisava de um incentivador, de uma energia de ativação para que a reação acontecesse. Já o fósforo branco, espontaneamente, ele queima. A diferença básica entre essas duas composições é essa que eu estou te falando. Uma, ela precisava ser acesa, né? Precisava de uma ignição de alguma coisa para começar a chama. E a outra acende só em contato com o oxigênio, que é o caso do fósforo branco. Tá, mas aí? E essas estruturas podem cair? Sim. Eu te mostro aí as estruturas do ácido palmítico e de um dos ácidos naftênicos, com um ciclo de cinco carbonos. Esses ácidos perdem o hidrogênio por ionização. Esses ácidos vão sofrer a ionização e vão formar, na verdade, o ânion palmitato. Vai sair esse hidrogênio aqui. Vai formar o ânion palmitato, que é negativo. Vai sair esse hidrogênio aqui em água e vai formar o ânion naftênato. Esses dois ânions vão encontrar o alumínio. Repara que o alumínio é um cátion de carga 3+. Então, para cada cátion alumínio serão necessários três ânions palmitato e também três ânions naftênato, porque o alumínio tem carga 3+. E o naftênato tem carga 1-. Bem, esse então é o naftênato de alumínio e esse aqui é o palmitato de alumínio. Esses são os caras que tornam a gasolina viscosa no caso do napalm. Napalm, naftênico, naftênato e palmitato. Beleza? Mas só que vocês contam a história. Esse aqui que a gente está falando, gente, é o napalm A. O napalm A foi usado até a Segunda Guerra Mundial. Só que o napalm A é coisa para os fracos. Hoje em dia, olha para cá, nós temos o napalm B, também conhecido como supernapalm. Esse supernapalm, na verdade, é um napalm moderno. Ele é o sucessor do napalm A e ele é formado a partir da combinação de benzeno com também gasolina. Só que a gasolina tem que ser de baixa octanagem, porque a gasolina de baixa octanagem acaba tendo menor poder explosivo, que a octanagem elevada torna muito explosivo e ele explode então antes do alvo. E poliestireno, que é um isômero à base de borracha. Isso aqui torna também uma gosma, tipo a geleca. E esse napalm B é o napalm mais moderno. Infelizmente ele existe. Bem, tá, Mazei, e como que esse assunto pode cair no Enem? Então, essa aqui é a praia... Você não viu isso? Você viu? Quem viu isso? Mazei, mas como é que isso aí pode cair no Enem, Mazei? Então, esse é exatamente o motivo do nosso papo. Isso pode ser cobrado a qualquer momento. Mas de que maneira? Cara, a gente precisa conhecer os halótropos do fósforo. Como é que o fósforo é formado? Como é que é a estrutura dele? O que é a halotropia? Como é que é a estabilidade? Como é que é também a instabilidade? E é isso que eu te falo a partir de agora. Fica ligado que o papo está muito interessante. E eu sempre te convidando a não esquecer de deixar o teu like aí, de se inscrever no canal Química com Aspa da Moral. E se você está curtindo, comenta, deixa aí o teu comentário. Vamos discutir o assunto, vamos bater um papo sobre isso. Você concorda? Acha maneiro? Comenta. Você discorda? Vamos bater papo sobre isso. Vamos discordar, vamos conversar. Vamos discutir esse assunto, porque esse assunto é muito maneiro. Então, cara, como que pode cair no Enem, Mazei? Cara, aqui eu te apresento os halótropos do fósforo. Mazei, o que é halótropo? O que é halotropia? A halotropia, pessoal, é o nome dado quando um mesmo elemento químico é capaz de formar substâncias simples diferentes. Tem halótropos de vários elementos. Os principais são cospi. Deixa eu escrever isso para você aqui. Cospi. Carbono forma halótropo. Oxigênio forma halótropo. Enxofre pode formar halótropo. E o nosso amigo fósforo pode formar halótropo. Esses são os quatro principais elementos que formam halótropos. Carbono e oxigênio a gente fala sempre, né? Carbono, diamante, grafita, folereno, etc. Oxigênio, O2 e O3. E do fósforo? A gente fala pouco. Está aqui então a hora. O fósforo tem como três principais halótropos. O fósforo vermelho. Então, o fósforo branco, que lembra que eu te falei que nem tão branco ele é assim? Olha só, está vendo aqui? E o fósforo negro, que é um novo arranjo estrutural do fósforo obtido a partir dos fósforos branco e vermelho que a gente vai começar aqui. Então, cara, como é que funciona? Bem, o fósforo branco, gente. O fósforo branco, ele possui fórmula P4, ou seja, você encontra átomos de fósforo assim, ó. Aqui tem um átomo de fósforo, aqui outro fósforo, outro fósforo, outro fósforo. E essa estrutura de quatro átomos, chamada de P4, é que é o fósforo branco. Essa estrutura, ela é instável ao entrar em contato com o oxigênio. E o motivo qual é? Os átomos de fósforo estão ali, só que eles têm uma certa repulsão entre eles, porque eles são eletronegativos. Então, eles estão ali compartilhando-se, compartilhando elétrons, porque eles não têm outra opção. Do momento que eles veem o oxigênio, que tem par de elétron livre, eles fazem o quê? Eles quebram essa estrutura aqui e o fósforo, então, entra em combustão e é usado, então, em bombas incendiárias, como a gente já viu nesse nosso assunto. E granadas luminosas. Bem, mas aí, e sobre o fósforo em si? Como é que ele funciona? Como é que ele se converte nos outros? Como é que são esses halótropos? Se você aquecer o fósforo branco, o fósforo branco vai ao fósforo vermelho, que a gente chama de aquecer ao rúbaro, aquecer ao vermelho. O fósforo, então, ele forma um novo halótropo, a nova variedade halotrópica, que é o nosso fósforo vermelho. O fósforo vermelho, pessoal, é aquele que a gente usa, em geral, no fósforo da caixa de fósforos, tá ligado? E qual a diferença, mas entre o branco e o vermelho? A verdade, pessoal, é que o fósforo vermelho é constituído por uma macroestrutura de fósforos brancos. Você consegue ver aqui direitinho os fósforos brancos assim. Deixa eu pegar um lugar aqui onde tem os quatro. Fósforo, fazer um zoom para você ver melhor. Olha, fósforo, fósforo, fósforo. Aqui estão os quatro fósforos, tá vendo? Olha, eles vão se ligar a novos quatro fósforos, tá vendo aqui? Fósforo, 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 fósforo. E eles, então, vão se ligando e fazendo estruturas tetraédricas, só que maiores, só que macroestruturas de fósforo. E aí, isso aqui é chamado de fósforo vermelho. Cara, o fósforo vermelho, ele é mais estável do que o fósforo branco. O fósforo vermelho, por exemplo, para entrar em incandescência, para pegar fogo, ele precisa de atrito, ele precisa de um ignitor. Não é automaticamente, como o oxigênio, vide caixa de fósforo. Senão, a caixa de fósforo ficaria pegando fogo sozinha por aí, né, cara? Por quê? Porque como o fósforo vermelho é mais estável, mais comportadinho que o branco, ele fica ali quietinho. Ele não é vermelhoso, né? E ele é de uma cor assim, vermelho escuro, como você viu ali. E ele é encontrado, normalmente, aquele cara que está na superfície da caixa de fósforo. Um vermelho quase marrom, tá ligado? E algumas vezes já vi no fósforo também, mas em geral você coloca na caixa de fósforo. Aqui, eu trago para você um comparativo, né? Eu trago um comparativo, então, entre as unidades de fósforo branco e a associação entre elas todas, que você, então, chega ao fósforo vermelho. Beleza? Bem, bacana, mas aí, mas aí, e esse fósforo negro que você falou aí? O fósforo negro é o seguinte, é um material de inovação. Você tem uma ideia? O fósforo negro, hoje, está concorrendo com o nosso amigo Grafeno, para ver como condutor de eletricidade, na nanotecnologia, na produção de novos materiais, quem produz melhores resultados. Tem várias pesquisas, incluindo estudos do fósforo negro, porque ele forma uma lâmina muito fina na espessura de um átomo de fósforo, tal qual o Grafeno, ou faz com um átomo de carbono. Mas, mas aí, o que que faz esse fósforo negro ser tão diferente? Como é que ele é obtido? Fósforo negro, pessoal, ele é um material produzido pelo homem. Ele é obtido a partir do aquecimento do fósforo branco, que vai a fósforo vermelho, e o fósforo vermelho aquecido pode ir a fósforo preto. Importante lembrar que o fósforo vermelho e o branco são encontrados no solo, em vários minerais que existem no solo. É a temperatura que muda os estados, fósforo branco, vermelho e negro. Mas, mas aí, e como é que é a estrutura dele? A estrutura do fósforo negro, pessoal, como está aí na tela para você, ele é um cristal de estrutura sanfonada, tá? Como você vê na estrutura que está aí para você na tela. composta por camadas bidimensionais que eu queria te mostrar. Se você olhar aqui, é como se você tivesse dois planos. Esse plano aqui é o primeiro plano, olha só. Ele está em primeiro lugar. É como se fosse algo assim. Esse plano aqui está para baixo. E esse plano aqui está para cima. E você olhando de lado, você vê duas lâminas de fósforo assim, olhando de lado. O plano que está em cima, o plano que está embaixo. E eles todos interligados entre si. Essa é a estrutura do fósforo negro. Ele tem um arranjo totalmente diferente do que o fósforo branco, do que o fósforo vermelho. São camadas bidimensionais empilhadas com apenas a espessura de um átomo de fósforo, tá ligado? É isso que eu acho maneiro, tá? Essa característica é chamada de anisotropia. Que é a característica que faz com que a estrutura possa apresentar propriedades físico-químicas diferentes dependendo do ângulo que os cristais estão arranjados, sabe? Anisotropia. Você vai ouvir falar muito nisso ainda em nanotecnologia dos materiais, né? E eles acabam sendo materiais ópticos não lineares. Como é a capacidade de um material óptico não linear? Mas aí, cara, os materiais ópticos não lineares são capazes de alterar características como cor, frequência, presença da luz, exposição. Enfim, uma série de coisas que fazem com que o fósforo negro possa ser usado até como chip fotônico num futuro próximo. Você pode controlar a luz propagadora de chips fotônicos num futuro próximo. Então é um material muito interessante pra você. Cara, e esse, então, a gente acabou de falar sobre o fósforo. Eu aproveito pra salientar pra você pra assistir uma aula que eu vou subir aí agora em que eu falo sobre armas de guerra. Eu e o professor Marcelo Tavares. Você vai curtir muito essa aula. É uma aula muito legal em que a gente fala da Primeira Guerra, Segunda Guerra, Guerra do Vietnã, quais foram as armas, gás de mostarda, napalm, bomba atômica e uma série de outras coisas. Cara, espero que você tenha curtido. Eu adorei estar aqui pra bater esse papo contigo tão atual, tão importante e que deixa a gente tão esclarecido sobre o mundo e sobre a química ao redor das políticas sociais e das relações internacionais. Se você curtiu, não esquece de deixar o teu like, deixar um comentário bacana pra gente ou até uma crítica interessante pra gente poder se ver na próxima e continuar esse trabalho que é feito aqui no canal Química com Arte e que eu curto tanto estar com você. Eu te vejo na próxima, valeu? Até lá!